Depois o Loop e o Eza eliminam também o Brucer nessa rotação muito perigosa. Quatro eliminações, Torre Tier 2 e agora a Torre do Inibidor. O robô vai pra cima com o Aereon, o Loop eliminado, a Torre pode ser focada, vai ser destruído. Da Caixinha é muito próximo, ainda de peça, a Torre garante a destruição. O robô vira o foco de Ultimate, Double, Triple, Quadra, Kill do robô! A Torre foi destruída, mas o robô voltou e voltou muito bem pra luta. Encaixou um ótimo campo, a Torre do Ar voltou no Ultimate, dando instantaneamente um Double.